Muito morosa a justiça brasileira. Muito obrigado. E ponto final nesta edição do nosso Jornal da Manhã. Valeu, Bruno Gachaga e bom fim de semana. Valeu, Tiago. Um ótimo final de semana para você que nos ouve e nos vê. Valeu, Sami Dana. Sempre um prazer. Um bom final de semana. Hoje tem bebiano no pânico. Quem quiser, mande perguntas para mim que eu faço para ele. E no final de semana, futebol, 4 da tarde. Jornal da Manhã, eu volto na segunda. Tchau, tchau. Rodrigo Constantino, valeu. Valeu, Tiago. Chutei que era 9 para 1 a proporção e de acordo com a nossa pesquisa está dando isso mesmo. É isso, Izemaria. Nove a favor de condenação na segunda instância. Izemaria tem idade. Bom trabalho, bom fim de semana. É um banho de realidade aí. Muito obrigado e muito bom dia. Ouvintes e espectadores, mais uma vez obrigado pela sua audiência. Lembrando, publicitários, votem na Jovem Pan Prêmio Caboré, Veículo de Comunicação 2019. Obrigado sempre. Bom fim de semana. Você ouviu na Jovem Pan, Jornal da Manhã. Jovem Pan Morning Show. Oferecimento Lojas 100. Solução completa nas lojas. Produto, preço, crédito, entregue e montagem de imóveis. Ainda bem que tem Lojas 100. Ainda bem que tem. Ainda bem que tem. Sabia que você pode assistir ao Jovem Pan Morning Show ao vivo? Com imagem do estúdio. É isso aí. O Morning Show também é TV. Ligue seu iPad, celular ou seu computador e assista a gente agora pelo aplicativo da Pan ou pelo jovempanfm.com.br. Vem com a gente. Jovem Pan Olá, salve, salve. Muito bom dia. Estamos aqui na área para mais um Jovem Pan Morning Show. A nossa revista radiofônica aqui da Pan, que tem informação, prestação de serviço, entretenimento, tudo isso na nossa conversa dessa sexta-feira, 18 de outubro de 2019. Sejam muito bem-vindos. Política no Morning Show, os mortos e feridos na guerra fratricida no PSL, a articulação do governo no Congresso, o futuro do Brasil, se mudar o entendimento do STF sobre a prisão em segunda instância. Tudo isso estará na nossa conversa com o deputado federal Vinícius Poit, do Partido Novo. Vem com a gente. O tempo fechou, hein? Globo demite três pessoas acusadas de tentar prejudicar a apresentadora Maju Coutinho. E as estreias do cinema? A sequência de Malévola com Angelina Jolie? O documentário sobre um dos maiores cantores de todos os tempos? É, claro, quem te vem em mente? Luciano Pavarotti! Caramba, né? Eu acho que a gente devia aproveitar esse momento com a Varotti e já começar a treinar no intervalo para brindar o espectador com o medley de amigos para sempre aqui no Morning Show. E lembrar as Olimpíadas de Barcelona de 92, por que não? Agora, ó. Se liga, ó. Ó. Agora. Se liga. Cai a coluna, destrói. Vai tudo por terra. Até me faltou fôlego. Quebra o cristal. Quebra a cristaleira inteira. Caramba, hein? Esses são alguns destaques do Morning Show que está apenas começando e você aí do outro lado. Que está começando os seus trabalhos, no seu home office. Que você, que está no trânsito das grandes cidades, acompanhando pelo rádio aí a programação da Jovem Pan. Ou pelas mídias sociais também. Tem várias formas de você acompanhar o nosso Morning Show. Tem o nosso aplicativo, é o aplicativo vermelhinho da Jovem Pan. Tem também o nosso portal jp.com.br. Estamos em nossa transmissão no canal, no YouTube. Vai lá. Nosso canal transmite todo dia, ao vivo, a nossa programação e o Morning Show também. Clique na sinetinha. Inscreva-se no nosso canal para ficar sabendo quando entra no ar a nossa programação. Já dou as boas-vindas aqui ao Vinícius Poet, que está com a gente. Bom dia. É um prazer te receber aqui, Vinícius. Bom dia, Edgar. Bom dia a todos da bancada aqui, a todos os ouvintes da Pan. É um prazer estar com vocês aqui no Morning Show. Maravilha. Paulinha, já pode anunciar a nossa hashtag. Vamos lá. Sim, a galera já está usando aqui no Twitter. Hashtag Política no Morning, Edgar. Vale gif, vale meme. Vamos para os assuntos mais comentados do Brasil nesta sexta-feira. Beleza. Então, olha, você pode interagir também com a gente pelo nosso WhatsApp, que é o 1193117009. Anota esse número aí, meu caro espectador. Responda com muita objetividade para a gente. Dessa vez, a enquete é a seguinte. Você vai responder sim ou não e justificar rapidamente, de forma objetiva, a tua resposta. Tá bom? A pergunta que eu faço é, você é a favor da prisão após condenação em segunda instância? Simples assim. É a favor? Sim. É contra? Não. E aí, uma breve explicação para a gente. Antes de você dar a tua opinião, deixe o teu nome, tá bom? No início da mensagem, dá o teu nome e de onde você está falando, tá bom? Então, vamos lá. Encorajando todos a se manifestarem a respeito da prisão em segunda instância. Resposta sim ou não, justificando objetivamente. Beleza? 1193117009. Já disse aqui, mas ó, para ver o Morning Show, vai no nosso canal no YouTube. Já tem quase um milhão de assinantes, de inscritos no nosso canal. E a gente também transmite o programa pelo jp.com.br, como eu disse, e também no nosso aplicativo, tá bom? Todo mundo convidado a passar a próxima hora e meia colado aqui na Jovem Pan, porque o Morning está apenas começando. O julgamento no Supremo Tribunal Federal sobre a constitucionalidade da prisão após condenação em segunda instância começou ontem. Vamos com as informações do nosso colega repórter Antônio Maldonado. O relator das ações que podem acabar com as prisões após condenação em segunda instância acredita que as teses serão acolhidas e que haverá uma mudança de entendimento. O ministro Marco Aurélio Mello defende que condenados têm o direito de responder em liberdade até que não haja mais possibilidade de recursos e espera ser seguido pela maioria dos colegas. O plenário do Supremo Tribunal Federal retoma na semana que vem o julgamento sobre o alcance da chamada presunção de inocência. Na prática, os ministros estão discutindo novamente a legalidade de prisões serem decretadas após a condenação ser confirmada por um tribunal colegiado, que é justamente a segunda instância da justiça. A diferença é que, dessa vez, a decisão final terá efeito erga hominis, o que significa que o entendimento a ser firmado valerá para todas as instâncias da justiça com cumprimento obrigatório. A primeira sessão do julgamento começou com o presidente da corte, ministro Dias Toffoli, esclarecendo que o que seria discutido não tem relação com qualquer caso específico. que fique bem claro que esse julgamento e o presente julgamento não se referem a nenhuma situação particular. Estamos diante de ações abstratas de controle de constitucionalidade. Em seguida, iniciou-se a leitura do resumo do processo por parte do relator, o ministro Marco Aurélio Melo. Frisa a necessidade de o Supremo pronunciar-se a respeito da constitucionalidade da norma. Destaca que a decisão proferida no referido Ábias não possui efeito vinculante, nem firma a regra geral quanto ao tema, mas vem repercutindo no sistema judicial brasileiro. Após a leitura do relatório, 19 advogados se revezaram na tribuna para defender uma mudança de entendimento. Basicamente, todos argumentam que a Constituição e o Código de Processo Penal estabelecem que prisões só podem ocorrer quando não houver mais possibilidade de recursos no processo. É o caso do advogado Juliano Breda, que representa a OAB no julgamento. O entendimento da ordem dos advogados do Brasil é no sentido de reafirmação da Constituição da República, é no sentido de reafirmação da independência e da liberdade do poder legislativo. O ex-ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, também falou como advogado, representando o PCdoB, que é autor de uma das ações. Ele lembrou das consequências do encarceramento no Brasil. Não é justo pisotear-se a Constituição cidadã para termos uma política que joga contra a sociedade, que joga contra os seres humanos, que aniquila vidas, porque basta colocar alguém atrás das grades para que essa pessoa nunca mais se recupere, com honrosíssimas exceções. Após o término da sessão, o ministro relator disse acreditar em uma mudança de entendimento. O julgamento será retomado na manhã de quarta-feira com as falas da Advocacia-Geral da União e da Procuradoria-Geral da República. Em seguida, os ministros começarão a pronunciar os votos, começando justamente pelo relator Marco Aurélio Melo. Diante da complexidade da matéria, a expectativa é que o julgamento siga até pelo menos quinta-feira. É bom lembrar que, caso haja uma mudança de entendimento, cerca de 4.800 presos podem ser beneficiados, sendo 38 condenados pela Operação Lava Jato no Paraná. Dentre aqueles que poderiam ser postos em liberdade estão o ex-ministro José Disseu e o ex-presidente Lula. De Brasília, Antônio Maldonado. Tá aí a reportagem do nosso colega, repórter Antônio Maldonado. Já vou aqui colher as impressões do Vinícius Poit, que está com a gente. Você que está chegando agora, hoje acompanhando o Morning Show aqui na nossa bancada, comentando os assuntos. O deputado federal pelo novo, pelo Partido Novo, Vinícius Poit. Quais foram as suas impressões nesse primeiro dia do julgamento acerca desse assunto, né? A prisão após a condenação em segunda instância, Vinícius. Diga, primeiro, começando pelo final, eu sou totalmente a favor da prisão após a condenação em segunda instância. A gente precisa avisar o Zé Eduardo Cardoso aí que a sacanagem, o que é inaceitável, é o que o STF faz com a população brasileira. No mundo inteiro tem duas opções, basicamente. E o Brasil é o gênio que não se encaixa em nenhuma delas. Uma das opções é a dos Estados Unidos. Após a primeira instância, prende e o cara aguarda, atrás da cadeia, os recursos, né? E ser julgado em alguma outra instância. A segunda opção, a gente pode ver na França ou em Portugal ou em algum outro país, aonde ele pode responder e recorrer em liberdade. Mas são pouquíssimos recursos. No Brasil, não. 30 tipos de recursos, uma infinidade de idas e vindas, milhões de advogados, horas do judiciário, dinheiro, porque quem consegue recorrer tudo é quem tem muito dinheiro para pagar. Não bastasse isso, os caras queriam aprovar lá na mini-reforma política, usar dinheiro do cidadão, usar dinheiro do pagador de imposto, usar dinheiro do fundo partidário para pagar advogado de cara que está preso que nem processo eleitoral está mais. Então, acho que não pode confundir aqui o direito de defesa com o direito à legítima impunidade. O direito à legítima defesa com o direito de impunidade. No Brasil, a gente fica aprotelando isso. E aí, o único questionamento, Edgar, é muita coincidência. Isso não ser discutido desde 1940 para começar a ser discutido a partir de 2009 e o negócio depois de mensalão e tudo mais, com esse monte de gente que a gente está vendo presa atrás das grades, a gente discutir se pode ou não a prisão após julgamento em segunda instância. Ainda mais no ambiente político, é onde a gente espera, pô, o brasileiro está com esperança, o brasileiro voltou a acreditar, cara, político pode ser preso, gente poderosa pode ser preso, gente rica pode ser preso. Aí o STF quer passar além da sua, vamos falar, jurisdição e praticamente legislar e mudar a regra do jogo, gente. Eu queria te devolver a seguinte forma, o Zé Eduardo Cardoso, eu concordo com muito do que você falou aí, mas o Zé Eduardo Cardoso, ele se embasa ali na Constituição. A Constituição diz diferente. Se isso ainda vai evoluir e se chegando a alguma decisão sobre isso, deve haver alguma mudança na Constituição dentro de uma cláusula pétrea que aí viria a partir de uma Assembleia Nacional Constituinte, para que isso fosse alterado. Porque lá diz, se eu não estiver enganado, me corrija se estiver enganado, no artigo 5º, inciso 57, que ninguém vai ser condenado a ter o trânsito em julgado. O que nos levou a esse estado de coisas é assim, é a lentidão da nossa justiça e essa quantidade, aí sim, concordo muito com você quando você diz, essa quantidade inúmeras, enorme de recursos que a pessoa que tem a condição de manter um bom advogado, que tem dinheiro, quer dizer, a classe abastada, os mais ricos, ficam lá protelando, 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 até que isso chegue ao ponto ridículo de caducar e aquilo não tem mais, caducou, não se julga mais, está feito. Agora, como dirimir esse argumento, esse entendimento, diria, e essa divisão de opiniões frente à Constituição, que a Constituição garante uma coisa, o que está sendo votado, de alguma maneira, extrapola o que está escrito na Constituição. Como é que você vê isso? Eu acho que se a Constituição... O que tem que acontecer para aqui... O que está sendo votado, eu entendo que, até conversando com alguns, é uma interpretação da Constituição, e aí eles estão ferindo uma própria jurisprudência deles mesmos que já admitiu a prisão após o julgamento de segunda instância. Tem uma PEC também tramitando lá no Congresso, onde deu uma baita polêmica na CCJ. Uma PEC, uma proposta de emenda constitucional, para justamente alterar a questão da prisão. Eu acho, Edgar, para mim, isso não deveria ser discutido agora. A gente tem outras prioridades no nosso país para cuidar, a gente tem um monte de gente lá que nem ensinamento básico tem. A gente tem problema na educação, quando a gente para tudo para discutir. E, basicamente, o que a gente está... o que a população está vendo? Por que a população vai lá? É a prisão do Lula, é a prisão de toda a turma aí do Eda Cunha, do Cabral, do Zé Dirceu, ou de políticos que estavam envolvidos no escândalo. É isso que a gente está discutindo. Agora, fora isso, é só bom lembrar. Tem milhares, aliás, centenas de milhares de assassinos, estupradores e vários outros criminosos que vão ser soltos. Então, para a gente deixar... Isso aí é uma prisão preventiva. Isso aí é uma dúvida também, eu gostaria de falar sobre isso com você. A princípio falava assim, 180, 190 mil aí, e falou, não, mas não é bem isso. Aí o número, a aferição feita, e agora parece-me um número mais realista, está na matéria que o Maldonado trouxe para a gente. São 4 mil pessoas ali que estariam dentro dessa... influenciadas por essa decisão, se ela realmente fosse sacramentada e acontecer. E 38 nomes da Lava Jato, de condenados da Lava Jato, que estão aí em diferentes instâncias da prisão ali, ou presos domiciliares, ou encarcerados mesmo, como é o caso do ex-presidente Lula, por exemplo. Não sei se o Vinícius ia comentar alguma coisa, mas se for 38 contra 4 mil, a gente não pode esquecer, porque às vezes na política, desculpa, Vinícius, só para colocar um ponto que para mim é crucial. Sempre eu falo na construção de pontos, construção de diálogo, só que a política virou muito extremo, ou é A ou é B. E as pessoas talvez encaram um julgamento desse com uma ideologia, ou pensando no que ele defende, o que ele acredita no mundo, por causa desses 38. A gente sabe disso, só que esquece que tem milhares de outros que serão soltos e que deveriam continuar presos. Esse cuidado o Toffoli já tomou na primeira fala dele ali, só porque ele diz o seguinte, ele abre a sessão dizendo, olha, como se não estivesse personificando essa votação em um nome X ou nome Y. Pelo amor de Deus, aí é cara de pau. Sabendo que o ex-presidente Lula é a figura central dessa decisão. E por falar no Lula, a minha pergunta é em cima disso, Vinícius. Ontem eu assisti a última, a mais recente entrevista que o ex-presidente deu para o UOL, e ele reforça esse discurso que ele não troca a dignidade dele pela liberdade. Então, apesar dessa decisão poder favorecê-lo, ele mantém aquele discurso de que queria, quer continuar na cadeia até ser de fato absolvido. Como é que você vê este discurso do Lula em meio a essa decisão que pode tirá-lo da cadeia? Cara, o Lula foi condenado, não foi só pelo juiz Sérgio Moro, foi pelo TRF4, foi por vários entendimentos, não só de uma instância da justiça. Eu acho que isso é um populismo barato. Eu acho que isso é querer insistir numa mentira, querer insistir numa história que praticamente daqui a pouco é só ele que vai acreditar. não sei se o pessoal fala, mas se o Lula for solto, cara, pelo amor de Deus, não tem mais vida política ali. É querer insistir numa história, sabe quando dá um all-in, sabe aquela expressão, quando você joga tudo, vou arriscar tudo. É o que o Lula está fazendo. É querer dizer, ah não, não vou sair, eu quero ainda provar que é uma farsa do Delayol ou do Sérgio Moro. Eu acho que essa é a tática dele, Vinícius, com esse tipo de discurso. E eu queria mostrar também, Vinícius Edgar, uma curiosidade que teve sobre essa decisão de ontem, da segunda instância, que foi um tweet apagado da conta do presidente Jair Messias Bolsonaro, que dizia o seguinte, Aos que questionam, sempre deixamos clara a nossa posição favorável em relação à prisão em segunda instância, proposta de emenda à Constituição que encontra-se no Congresso Nacional, sob a relatoria da deputada federal Carol Detoni. Esse tweet acabou sendo apagado e horas depois, o Carlos Bolsonaro, filho do presidente, fez um tweet dizendo o seguinte, Eu escrevi o tweet sobre segunda instância sem autorização do presidente. Me desculpem a todos, a intenção jamais foi atacar ninguém, apenas expor o que acontece na casa legislativa. Ou seja, Edgar, talvez pela primeira vez, Carlos Bolsonaro admite, para surpresa de ninguém, que ele tweeta a conta do pai. Exatamente. Isso que todo mundo sabia, mas também chama meio a atenção que o presidente da república não tenha controle sobre suas redes sociais. É meio grave que uma mensagem tenha que ser apagada depois de ser publicada porque ele não leu antes, porque ele não autorizou antes. Aliás, tem uma grande diferença entre ter uma equipe de mídias sociais que se reúne com o dono da conta, traça um planejamento, traça uma estratégia e tudo, portanto, é publicado com a autorização dele e ter uma pessoa de sua família tweetando como se fosse você. O Carluxo não é uma equipe de mídias sociais, ele é o filho do presidente, aliás, era vereador até muito pouco tempo, o vereador federal, como se dizia, né, já que estava passando muito tempo em Brasília, está licenciado. Só que eu acho que a gente tem que pensar claramente no que é que isso significa, e eu não estou falando agora só no caso do Bolsonaro, não, em vários casos, porque escrever textos numa conta que é verificada, portanto, oficial de alguém, sem ser esse alguém, não encorreria em falsidade ideológica? Por exemplo, as regras da internet são todas muito nebulosas, mas como é que você assume a personalidade de alguém na conta oficial dessa pessoa, sem a autorização dessa pessoa nesse caso, já que esse tweet foi publicado? Eu acho que é muito importante de se pensar nisso, e muito importante de se pensar que mais uma vez, Carlos Bolsonaro arranja tretas, inclusive internas, por causa de seus dedos nervosos ou textos ininteligíveis de redes sociais. Como é que você entende, Vinícius, isso aí que o Fefito trouxe, rapidamente? Não, eu acho que o Fefito aí está, é forçar a mão um pouco, porque normalmente a pessoa que tem a conta verificada, às vezes conta de ajuda de uma equipe dela e tal. A equipe traz a estratégia de ajuda, explica tudo autorizado, nesse caso não. Mas eu não acredito nessa, puxa, não foi, foi sem querer, ele não me autorizou. Eu acredito que o presidente tem controle do que está sendo postado na rede dele. Agora... O que você acha que ele apagou nesse caso? Acusar, porque foi polêmico, talvez seja a estratégia deles, eu vi cada coisa acontecendo nas redes sociais, a gente já viu, posta uma coisa. Cara, eu não vou julgar se ele estava mentindo. Não, aí é tão grave quanto? Pode ser grave, mas acusar de falsidade ideológica, moralmente... Eu estou falando que as regras da internet são meio nebulosas, deputado, então é importante pensar. Moralmente pode ser ruim, aí cada um julga o Carlos e o presidente Bolsonaro como quiser. Agora, puxa, será que isso é um crime? Eu acho que não, tá, Fefito? É a minha opinião só. Eu acho que a gente forçar a mão um pouco e outra coisa, a gente dá muita atenção para esses tweets, a gente dá muita atenção para essas falas do presidente ou falas do Calucho, Edgar, Fefito e ouvintes. E pouca atenção para o que realmente o governo federal está fazendo, para que realmente o que está acontecendo no Brasil... Mas ele não é o responsável por isso? É, não é a própria conta dele que é meio errada. Ele joga uma fumaça, a cada passo ele joga uma fumaça. Ele podia estar falando outra coisa no Twitter dele. Só que sabe qual é o problema? Talvez joga essa fumaça porque a gente sempre está ávido por isso. Ô, eu tweetou aquilo, eu tweetou... Cara, voltando, tem tanta coisa para melhorar no nosso país, tem tanta prioridade, eu acho também que ele deveria priorizar mais essas coisas, viu, Edgar? Inclusive nas comunicações dele. Então não vamos dar mais atenção para isso. Ué, mas como? Vamos olhar para os problemas do nosso país. Não, mas não dá, Vinícius. Mas acho que a gente não deve comentar, tipo, ah, o Bolsonaro vai lá no Twitter, ah, deixa, eu te dei, fala lá. Até porque as redes sociais dele são o canal oficial de comunicação. Ele faz live sempre, ele tuita novidade sempre. Ele pauta a imprensa a partir do Twitter dele. Não dá para simplesmente ignorar. Exato, esse é um ponto. Eu concordo com você. Lógico que a gente tem problemas maiores. E o Brasil, e o povo, tanto quem votou nele, quanto quem não votou, espera que as coisas andem. Agora, é de dentro para fora que surge a nebulosidade. Parece, claro, uma estratégia dele de se administrar no caos. No caos ele consegue reafirmar uma posição radical, pela qual ele é visto também. Quer dizer, a gente quer soluções. Quem tenha votado nele ou não quer soluções. Ele tem um estilo de governar, está claro isso. Agora, é uma estratégia que ao mesmo tempo que ele pede transparência para o partido para entrar nesse embrólio, a gente já vai esmiuçar um pouco mais essa crise no PSL, mas ele pede transparência, clareza na condução do partido, na divisão dessas verbas, como as coisas aconteceram, principalmente em torno das acusações dessas candidaturas laranja, mas ele ao mesmo tempo protege o clã dele, o filho. Ele põe ali uma blindagem no Flávio. Ele tem questões a se explicar também, enquanto ele pede a transparência. É curioso isso. Em todas as declarações dele, Edgar, seja fora ou dentro das mídias sociais, vai ter uma proporção gigante mesmo, o maior exemplo é esse assunto que nós vamos falar agora do PSL, na crise do PSL. Até porque, Vinícius, ele foi um sujeito que politicamente, ele teve uma ascensão meteórica. Ele era um cara do baixo clero. Pouca gente sabia quem era Bolsonaro antes do CQC começar a divulgar, antes dele cair na mídia e tal, e chegar ao cargo mais importante do país. Mas ele surgiu através das mídias digitais. Mas só para afirmar um negócio, eu também acho, se eu fosse o presidente da república, a minha rede tem que ser mais institucionalizada. Aí está o ponto de refito, não é? Tem que ser mais institucionalizada. A partir do momento que eu assumo o cargo de deputado federal, o que eu falo tem repercussão. Eu também acho isso. E eu acho arriscada essa estratégia do presidente. Meio trânsito. Eu acho que a gente, como brasileiro, como cidadão, como deputado, como jornalista, como quer que seja, cara, vamos dar atenção para outras coisas positivas? Vamos dar mais visão para o tanto de emprego que foi gerado em setembro? Vamos dar fala para o Paulo Ebel? Todo mundo sabe quem é Paulo Ebel, o cara do governo digital, da desburocratização? Ou para o Salim Máter? Ou para o ministro Tarcísio? Ou para outras coisas positivas? Porque senão o cara soltou um tweet, todo mundo só fala disso na mídia, só fala disso. Edgar, lá no plenário, cara, é um negócio que eu não acredito às vezes. Eu fico olhando de um lado e do outro, o pau comendo, um criticando o outro, e fala do presidente, do Queiroz ainda, e do Flávio, da BNDES, do Lula que está preso, e o Lula livre. Cara, não dá. E o Brasil ainda continua com 100 milhões de pessoas sem acesso a esgoto em casa, sabe? O cara sai do ensino médio sem saber a regra de 3, não consegue entrar na faculdade. Então, assim... Vou entender isso como uma crítica ao governo, então. É uma crítica construtiva, sabe por quê, Edgar? Meu voto no primeiro turno, João Moedos, outro partido novo, é meu time. É o presidente que eu acho que seria o mais preparado para o Brasil. Segundo turno, eu votei no presidente Jair Bolsonaro. Então, quando eu critico, e às vezes as pessoas acham ruim, eu falo que é uma crítica construtiva. Mas uma coisa eu posso falar, Edgar, dos governos recentes, é o governo federal. Estou falando de estrutura de governo federal, menos corrupta. Isso eu estou lá vendo. Não tem corrupção. Os caras estão indo atrás, estão ganhando eficiência. Estão batendo em cima desse ponto. E, cara, aqui não tem toma lá da cá, não tem troca. E a gente sabe que muita coisa, às vezes, demora para passar no Congresso, e agora no Senado vocês estão acompanhando, porque o governo não cede. Então, isso é algo que eu acho que a gente tem que olhar, Edgar, senão a gente só procura o ponto negativo. Sim. Vão procurar o ponto positivo. Você, fazendo essa crítica aí, estaria queimado se fosse do PSL. E como liberal que eu imagino que seja, não citou o Paulo Guedes, hein? Falou do Tarcísio. Sabe por quê? Sabe por quê, cara? Porque às vezes a gente fala do Paulo Guedes. E eu defendi o Paulo Guedes na comissão especial, defendi na CCJ, e eu defendo essa turma aí como o lado cheio do copo do governo. Só que quando a gente fala do Paulo Guedes, tem que falar dos caras debaixo dele, porque às vezes ninguém sabe. O que que movimenta aquilo ali? O Salim Mata, o Carlos Pio, o Carlos da Cota, o Paulo Ebo, o Wagner Leinhardt, que agora vai tocar reforma administrativa desse governo. A gente tem que dar louros aí para o time que está forte e está engajado na missão. Vero, quero te ouvir ainda mais sobre essa questão da crise no PSL, mas o Vini tem aqui a acrescentar ao nosso debate aqui alguma informação. Essa crise só aumenta. É difícil até saber por onde a gente começa isso aí, né? A gente vai pincelando e acaba se esquecendo, né? De tanta coisa que acontece ali nessa crise do PSL. Acho que pode ser por aqui, Vini. Um deputado do partido assumiu a autoria daquela gravação que veio a público em que o líder do PSL na Câmara, o delegado Valdir, se refere ao presidente Bolsonaro como vagabundo. Vini, quem é esse deputado? Ah, você vai se lembrar, né? Do Daniel Silveira, do PSL. Aquele deputado fortão, Edgar, que polemizou durante a campanha quando rasgou aquela palaca da Mariana Branco. E ele causa bastante polêmica lá na Câmara. Inclusive, ontem, ele acabou agredindo ali o repórter Guga Noblá também, quando tirou o celular da mão dele. Só para o nosso ouvinte, espectador, vá para o YouTube ver a foto, porque de nome eu não me lembrava, por exemplo. Agora mostrou a foto. A foto lamentável. Isso. Vai lá. Foi aplaudido pelo agora governador do Rio de Janeiro. Ao lado do outro deputado ali, o Rodrigo Amorim. Enfim, o Daniel Silveira revelou ter sido o autor do áudio, Edgar, vazado, do delegado Valdir, que é o líder do partido. O PSL se manteve como líder do partido após tantas discussões, listas. Nós vamos falar mais sobre isso daqui a pouco. Mas antes eu quero mostrar qual foi o áudio em que, em meio a essa disputa interna, ele acabou acusando o presidente Jair Messias Bolsonaro de interferir ali na disputa interna do PSL e o chamou de vagabundo. Vamos ouvir. Vamos lá. Está aqui, ó. É bom demais. Está gravado. Eu tenho que gravar. E aí eu vou dizer o seguinte, Luiz, eu vou impudir o presidente. Aí eu mostro a gravação dele. Eu tenho a gravação. Não tem conversa. Não tem conversa. Eu impudo o presidente. Como é nosso presidente? Você presta a cabeça? Acabou. Acabou, cara. Eu sou o cara mais que eu, esse vagabundo, cara. Eu, eu, eu cortei nessa porra. Eu andei no sol dos 146 cidades. Não sobra tão no nome desse vagabundo, cara. Tá aí. Acho que deu pra ouvir, né, as falas aí do delegado Valdir. E aí, Edgar, foi toda uma disputa porque tudo começou com aquela fala do Bolsonaro sobre o Luciano Bivar estar queimado, né, no partido. Aí teve investigações, inclusive, da Polícia Federal em torno do Luciano Bivar, no caso do Laranjal do PSL, lá em Pernambuco. Aí, na quarta-feira, o Bolsonaro se reúne com deputados pra tentar isolar o Luciano Bivar do partido e, nessa tentativa, colocar o Eduardo Bolsonaro como líder do partido. O PSL consegue reunir ali, portanto, 27 assinaturas. O Eduardo Bolsonaro chega a falar como líder do partido. Vou ficar até dezembro, né? E pasme, pra pacificar a coisa, né, o Eduardo Bolsonaro dizendo isso. Depois, o PSL consegue uma outra lista. Sim. E olha, Edgar, olha só o absurdo da coisa. As duas listas juntas somam 59 assinaturas, só que o PSL tem 53 parlamentares. Ou seja, seis deputados votaram tanto a favor do Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, como a favor do delegado Valdir. Mas aí acabou ficando o delegado Valdir mesmo, a Câmara autorizou ali, a lista que prevaleceu foi a favor dele e aí teve esse áudio vazado pelo Daniel Silveira, que justificou que vazou esse áudio porque estava ali percebendo um gesto de conspiração contra o presidente Jair Bolsonaro. Já deve ter escutado aquela história, Vini Popular, do relogioeiro que ao remontar o relógio sobra a peça. Exatamente. Vamos à Brasília. Ô Zé, eu vou chamar você de mãe de nais, Zé, porque essa palavra implosão aí você usou aí algumas horas antes de tudo isso acontecer, desses áudios surgirem aí no PSL. E sobrou, Zé, até pra Joyce Hasselman. Agora podemos chamar de ex-líder do governo no Congresso. E olha, ela caiu atirando, Trindade. Todo mundo, todo mundo que sai desse grupo aí sai atirando. Muito bom dia, Edgar, bom dia a todos. Olha, Edgar, eu estou convencido de que cidades têm alma, né? São Paulo, Rio, Belo Horizonte nunca são iguais. E acho também que governos têm espírito. Governo tem alma. Cada governante é de um jeito e leva aquilo para o governo. Isso é óbvio porque ele é eleito pela maioria e leva ali esse pensamento médio. E esse episódio extrapola a crise PSL. É uma crise muito mais geral e virou uma crise de governo porque leva esta cicatriz para a alma, para o jeito do governo Jair Bolsonaro. Ele conversa com vários líderes de partidos políticos. Hoje foi com o Gilberto Kassab e saiu do Palácio do Alvorada exatamente dizendo que quer paz e que o país precisa resolver problemas mais urgentes. Mas não há como seguir com o governo numa crise assim. Porque trata-se de crise de confiança. A confiança é uma das justificativas para mostrar o porquê do progresso da humanidade. É diga, veja bem, Joyce Hasselman não assinou a lista para colocar Eduardo Bolsonaro na liderança. E isso foi considerado traição. Mas não foi só por aí. Ela já estava se aproximando muito do presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, que é considerado um adversário do presidente Jair Bolsonaro, do clã Bolsonaro, no Congresso Nacional. Já estava sob suspeita. Eu tinha informações de que o líder do governo na Câmara, que ela chama de nada, né? O deputado Vitor Hugo, estava se fortalecendo na nova estratégia do governo de formar uma base, inclusive, com outros partidos políticos, além do PSL. É aí que está a origem desta confusão toda no partido. A saída de Joyce Hasselman, da liderança do governo no Congresso Nacional, acaba ali criando adversários novos. E cruéis para o grupo do presidente Jair Bolsonaro. E a novidade nesse processo é que são pessoas que lidam na mesma área, nadam na mesma praia do presidente Jair Bolsonaro, que é essa área aí de robôs, de sites e de internet, né? Na área aí de mídias sociais. Então é uma crise que deve, sim, ser tratada com zelo. E ao presidente e ao grupo, não resta outra chance a não ser criar um novo grupo, um novo partido. Porque em política não há revanche nem repetição. É preciso criar um novo caminho. Houve a derrota, uma derrota pesada. E ameaça, o presidente disse que não há alteração, mas ameaça a indicação do Bolsonaro para a Embaixada do Brasil. Ele disse que isso já está em segundo plano, mas o pai disse que está mantido, né? Mas, enfim, muda muito. Os diretórios de São Paulo e Rio de Janeiro serão substituídos. Então, uma derrota grande no partido que o elegeu, né? Na sua origem. Sim, sim. E até a Joyce também se manifestou pelo Twitter dela. E um dos tweets mais destacados foi quando ela disse que não nasceu líder, não precisa disso, que ela trabalhou 20 horas por dia para salvar o governo das crises, aprovar pautas importantes para o país e apagar incêndios durante todos esses meses. Aí ela fala, agora ganho a minha alforria e mais tempo para cuidar do meu mandato e da minha candidatura à prefeitura. Se fala até numa aproximação com o João Dória, né? Aqui em São Paulo, viu, Edgar? Uma informação extra, segundo o Guilherme Amado, da revista Época, o Alexandre Frota, em pessoa, o dissidente inicial, digamos assim, abriu os braços para a Joyce Hasselman e disse que o PSDB tem muito a oferecer a ela. Será bem-vinda. Portanto, terá aí um convite para trocar respostas. Ó, a Vera Magalhães, nossa colega aqui, falou muito bem sobre essa questão da articulação, né? Dessa articulação que o Bolsonaro parece não fazer muita questão ou não ter habilidade nenhuma para isso. Uma dessas rusgas foi criada a partir de uma aproximação de Joyce Hasselman com o prefeito, o governador João Dória. E que causou ali uma ciumeira, porque o Bolsonaro tem na cabeça dele que todo mundo está articulando ali para se dar bem e surfar nessa onda que ele e o bolsonarismo criaram, enfim. Vinícius, vamos lá. Ela, além desse tweet do Vini, tem uma afirmação que ela fala não tem medo de represálias e declara ali várias revelações, aliás, do PSL ultimamente, que não tem medo da milícia, que é aproximadamente em torno de 1.500 nomes que poderiam atacá-la ali, a milícia bolsonarista ali, não se sabe a soldo ou não, mas que poderiam ir para cima dela a partir dessa, digamos, afastada dela da liderança. E mais uma declaração dela, segundo o jornal O Globo, traição é o modus operandi do governo Bolsonaro. Ô, Vinícius, vamos lá. Quais os reflexos, na tua visão, dessa disputa interna do PSL aí, enfim, e com relação ao que pode afetar nessa articulação do governo que já não é lá essas coisas. Novamente, né, eu não gosto de ficar discutindo sobre pessoas, sobre os outros, né, interferindo no problema alheio, e muito menos a gente transformar isso no assunto... Eu sei que o presidente tem a responsabilidade do cargo, eu sei que são pessoas públicas, mas, pô, senão vira um programa de fofoca. Se a gente ficar falando do que a Joyce falou, do que o presidente falou, do que o Valdir falou... Pô, mas política virou pop, pô. Política é pop hoje em dia. Não, cara, mas, ó, o que eu falo é o seguinte, enquanto isso acontece, alguém tem que trabalhar, alguém tem que fazer essas reformas andarem, alguém tem que falar de inclusão das pessoas no sistema financeiro, na bancarização digital, e é desse parte, desse alguém que eu quero fazer parte, né, é desse alguém que eu tô lá trabalhando, e menos falando, e criando polêmica. Mas eu tenho que, né, agora, como deputado federal, comentar isso aqui com vocês. Pois é, agora você é bancada aqui. O presidente Jair Bolsonaro, ele tem uma trajetória já meio, né, aquele, já que a gente tá no morning show, vou falar outro termo inglês aqui, o one-man show, assim, entendeu? Ele é um cara que teve uma trajetória mais solitária no Congresso Nacional, ele nunca foi um cara de partido. Então, eu não tô falando que isso é certo ou errado, mas é a trajetória que, aparentemente, ele continua a fazer junto com o grupo dele. Do outro lado, o PSL também nunca foi um partido grande, foi um partido pequeno, e a hora que cresceu, né, vamos dizer assim, que o presidente Bolsonaro usou a legenda do PSL, ou alugou a legenda do PSL ali pra entrar no pleito, o PSL já cresceu de uma forma ali meio rachada, sem uma identidade e sem um grupo claro. Teve disputa antes de a gente assumir o cargo, vocês lembram, né, que a deputada Joyce com o deputado Eduardo já trocaram farpas lá atrás? Lá dentro da casa a gente via que não tinha uma unicidade. E confesso que deve ser difícil, com muita gente nova, muita gente de primeiro mandato, muita gente one-man show ali dentro. Então, eu queria colocar esse pano de fundo pra dizer que eu espero que agora, tem um termo que a gente usa, que é zere a pedra. Começa de novo o negócio ali, e começa de uma maneira mais pra frente, mais correta. E aí, gente, eu não posso dizer, o orgulho que eu sinto de participar do meu partido, que esse tipo de conversa e bastidor, esse tipo de instituição de um líder, e vagabundo daqui, ímpulo de lá, não existe no Partido Novo. E eu acho que tem um complicador aí, gente, que a gente pode também passar pela cabeça, ao mesmo tempo que uma empresa cresce, vão pegar o PSL crescendo, um partido que era pequeno, agora, Edgar, vai receber... Está anabolizado agora. Vai receber de fundo partidário, nos próximos, vai, esse ano, mais três, cerca de meio bilhão de reais, de uma vez. Então, isso, rapaz, atrapalha um pouquinho, talvez, as decisões. Por isso que eu defendo não utilizar esse negócio de fundo partidário, dinheiro público, para financiar partido. O Novo não teria esse problema. Então, quero colocar esse pano de fundo, um comentário sobre a deputada Joyce. Ela tinha uma postura mais agressiva, que às vezes eu acho até que passava do ponto antes de virar a líder do governo. Elogio a postura dela, que começou a botar panos quentes. Mais conciliadora. Começou a ser mais conciliadora, que é algo que eu gosto mais. Então, eu acho que agora, ela está enfrentando esse desgaste pela postura dela mais conciliadora. E para concluir, Edgar, eu falei isso diretamente para o presidente da República, e reafirmo. Eu prefiro ser otimista. Eu prefiro entender que esse governo vai acertar a mão, que o presidente vai baixar o tom e a gente vai vencer. Porque quem perde com o presidente Indumal é o Brasil inteiro. Somos nós todos aqui. É o PT, é o PSDB, são todos partidos. Eu falei pessoalmente para ele, Edgar. Presidente, no café da manhã que a gente teve lá no Planalto, com a bancada do Novo, que ele atravessou a rua para o Congresso, num simbólico à construção de pontos. Presidente, votei no senhor no segundo turno. Eu quero que o senhor dê certo. Mas o senhor não é mais candidato. O senhor é presidente da República. Então, esse ataque à imprensa ou o ataque à oposição, eu não sei se ele é extremamente necessário agora. A gente pode tentar focar não só nos pontos que a gente não concorda, e sim nos pouquíssimos pontos que a gente concorda. E o presidente entendeu naquele momento, Edgar, e vamos ser otimistas aqui. Eu não conheço nenhum pessimista bem sucedido. E se a gente não for otimista, sonhar grande, e trabalhar duro por esse Brasilzão aqui, não dá. Então, essas picuinhas, essas brigas, deixa pra essa turma, eu vou continuar trabalhando pra provar as reformas do Brasil lá. Olha, eu sempre costumo dizer que eu sou otimista só de raiva. Mesmo que tudo isso aqui, eu sempre acho que tudo que tá acontecendo vai jogar a gente, não sei se é por um lugar melhor. Zé, deixa eu só fechar com o Zé. Zé, obrigado aí pelas informações. Olha, trabalho não vai faltar, meu querido. Pode trocar a sola aí, que você vai ter que rodar muito por esses corredores aí de Brasília, viu, Zé? Pois é, como diz o ministro Marco Aurélio, não é de tédio que morreremos. Muito bom dia. Valeu, Zé, abração. Olha aqui, fala virilhinho. Só pra complementar, essa história toda pode prejudicar a indicação do Eduardo Bolsonaro a ser diplomata nos Estados Unidos, porque aí ele perderia apoio da bancada do PSL. Então ele não teria voto suficiente, já tava uma coisa bem equilibrada. Circulou a informação de que o presidente mesmo tinha retirado a indicação. Não sei até que ponto isso... Depois ele não confirmou, né? Isso, vamos lá. Olha, quero te encorajar a participar da nossa enquete hoje aqui pelo WhatsApp 1193117009. O tema é a prisão após condenação em segunda instância. Você é a favor? Diga sim. Você é contra? Diga não. E antes do teu comentário, fale o teu nome e de onde você tá falando. Tá bom? Mensagens rápidas. Dê uma breve explicação justificando a sua resposta. 1193117009. Agora 10 horas e 44 minutos horário de Brasília. Já pensou em ter um aplicativo para consultar preços de medicamentos e produtos de higiene e beleza com total transparência, escolhendo a melhor oferta pra você? A Drogaria São Paulo pensou. E por isso, está lançando o app Meu Viva Saúde. Com ele, você tem acesso a produtos com preços exclusivos e ofertas personalizadas de acordo com o seu perfil na palma da sua mão. É muito fácil e simples. Baixe agora mesmo, ative suas ofertas e aproveite. App Meu Viva Saúde da Drogaria São Paulo. Transparência de preços e personalização na palma da mão. Procurando imóvel do tamanho dos seus sonhos? Venha visitar o primeiro Salão do Imóvel de São Paulo. Dezenas de empresas do mercado imobiliário apresentando mais de 3 mil unidades. São muitas ofertas com condições especiais, descontos exclusivos, facilidades no pagamento e muito mais. Salão do Imóvel de São Paulo. Grandes oportunidades em um único lugar. 18 a 20 de outubro no Expo Center Norte. Informações, salão do imóvel sp.com.br. Rolê de notícias. Oferecimento Smart Fit. Em entrevista ao site UOL, Lula afirma que não está preocupado com o debate sobre a segunda instância. Ele quer a inocência de volta. Não dá pra você querer de volta. uma coisa que você nunca teve. É, é mais fácil a Bruna Sufichinha conseguir a virgindade dela de volta do que o Lula conseguir a tal inocência, né? É mais fácil o Lula conseguir o dedinho dele de volta do que a inocência. Essa eu gostei. A piada é boa. Forte. São 25 anos de rádio, 15 anos na TV e agora vamos arrebentar no digital. Merecemos ou não? Olá e sejam bem-vindos ao Hashtag BBL Flash News, onde você encontra as principais informações do Universo Gamer. E aproveitando esse cenário maravilhoso, ontem aconteceu a estreia do Corujão. Voltado para debater assuntos relacionados ao cenário gamer e geek, a atração foi apresentada por Diego Hades e contou com a participação de Felp, Diana Zambrozuzki, Maurício Meirelles e Magal. Lembrando que o programa acontece todas as quintas-feiras a partir das 21 horas. Prejuízo. E eu coloquei um saco de areia justamente pra poder te contar a raiva que eu tinha do saco. Só que a primeira vez que eu fui usar o saco de areia eu estava fazendo live e eu fui dar um chute no saco quando eu errei um gol, sei lá, e eu caí de costas no chão. Podia ter morrido. Com o cox aqui, quando bate, E partindo para os esportes, tivemos duelo brasileiro na estreia da Pro League de CSGO. Ontem, a Shark enfrentou a Detona, em jogo válido pelo Grupo D e venceu pelo placar de 2 a 0. As duas equipes voltam a jogar hoje. E o FIFA 20 acabou de alcançar a marca de 10 milhões de jogadores. Para celebrar o fato, a EA disponibilizou diversas recompensas para seus fãs. Além do expressivo número de jogadores, chama a atenção o número de partidas disputadas. Foram mais de 450 milhões até o momento. E fica por aqui mais um hashtag BBL Fresh News. Se você quer ficar por dentro de tudo o que acontece no universo gamer, é só seguir a gente nas nossas redes sociais e se inscrever no nosso canal no YouTube. Até a próxima! Sabia que você pode ter toda a programação da Jovem Pan a hora que quiser em um só toque? Os principais acontecimentos do Brasil e do mundo onde você estiver. Uma programação repleta de notícias, esportes e muita opinião. Além, é claro, de todo o entretenimento da Jovem Pan. Web Rádio para você ouvir o que quiser na hora que quiser. E também os podcasts de toda a nossa programação. Tudo isso na palma da sua mão. Programação 24 horas por dia para que você tenha informação de qualidade em todo lugar. Baixe agora o aplicativo da Jovem Pan no seu celular e acompanhe seus programas preferidos ao vivo e com imagem. Aqui na Jovem Pan, o compromisso é com a notícia. Acompanhe o Jornal Jovem Pan de segunda a sexta-feira das 14h às 15h nos canais do YouTube e Facebook da Jovem Pan News. E você que agora está acompanhando o Morning Show, gosta de milkshake? E quem não gosta, venha se deliciar com os melhores conteúdos de cultura geek e cultura pop. É um milkshake de séries, filmes, quadrinhos, eventos, notícias, teorias e curiosidades. É cultura pop na veia. O melhor milkshake de informações para quem quer ter assunto para tudo. Fique ligado no milkshake. A melhor mistura de ideias e preparado especialmente para você. youtube.com barra milkshake.jp Seu milkshake de informações. É aqui. De segunda a sexta, meio-dia, horário de Brasília, tem o pânico. Aqui temos brigas. Quando for pedir a opinião de alguém, calem a boca, fechem o bife. Entrevistas exclusivas. tem o quanto que ganha. youtube.com barra xuxubeleza. Jovem Pan, Morning Show. Na Jovem Pan. De volta com o Morning Show nessa manhã de sexta-feira. Hoje recebendo aqui o deputado federal, Vinícius Poit. Vamos seguir aqui no programa. Olha, é o seguinte. Próximo assunto. A TV Globo demitiu três pessoas acusadas de tentar prejudicar a apresentadora Maju Coutinho. Claro que quem tem os detalhes dessa história é ele. Fefito, e aí? O que aconteceu, Fefito? Vocês lembram que há um tempo foi publicado um texto e alguns sites replicaram dizendo que a Globo já tinha acendido ali um sinal amarelo porque estava preocupada com a quantidade de erros que a Maju Coutinho teria cometido no jornal Hoje. Isso virou uma grande polêmica. Muita gente passou a acusar o texto, inclusive quem replicava ele, de racismo, porque afinal de contas ninguém contabiliza os erros na bancada de outros âncoras que não sejam negros. Fascista, né, o texto. Fascista, né, maldoso. Você achou machista e maldoso, Vini? Demais. E aí, muita gente criou uma rede de proteção a Maju, muito certa, safada sensata, que é muito competente. E aí, agora, a Tarde é Sua, o programa da Sônia Abrão disse que ontem, inclusive, disse em sua edição de ontem, que três pessoas foram demitidas lá do jornalismo da Globo por causa dessa história, porque essas três pessoas seriam as pessoas responsáveis por contabilizar os erros e passá-los para a imprensa, na maldade mesmo, para tentar derrubar a Maju. Um clima de sabotagem, quase, praticamente, um clima de IPSL, de gente se puxando tapete, de gente, uma coisa louca, um laranjal em chamas. Mas o que acontece é que a Globo procurou já alguns veículos que tentaram ouvir o outro lado, e a Globo nega que isso tenha acontecido, que três pessoas tenham sido demitidas por espalhar isso pela Maju agora. Verdade ou mentira sobre isso? A gente tem que parar para pensar que há muito tempo a entrada de alguém numa bancada de telejornal não causava tamanho rebuliço, não é, Vini? Exato, e eu digo machista, Fifi, porque assim, a Maju, ela entrou no jornal hoje justamente para trazer um diferencial para o programa, que é a questão do improviso, que ela tem desde quando ela era a moça do tempo. Então, obviamente, que quando você para de ler o telepronto e vai para o improviso, você está mais exposto ao erro, e por ser os primeiros dias também, obviamente que tem um nervosismo ali até você se sentir totalmente confortável à frente de um telejornal tão importante como é o jornal hoje. Você ficar elencando, assistir o programa e pegar cada erro, e os erros eram assim, comeu a palavra de uma tal palavra, e que ela corrigia em sequência. de letra, não é que ela ficou perdida e aí, nossa, ficou um silêncio, ninguém sabia o que fazer. Ninguém faz isso com nenhum apresentador de telejornal, gente. E ela, além disso tudo, é carismática, é de fato, marcante, que a presença dela é uma mulher negra, competente, esteja lá na bancada, sozinha, sem ter ninguém do lado, segurando essa onda. Eu acho que a Maju só merece elogios. Conte-se, não ia arrasando, Maju? Você viu que você falou teja, né? Em vez de esteja. Nota aí, nota aí, Anota aí. Anota aí, Vinícius. É uma contração. Desculpa, não agiria, desculpa, não agiria. Pois é, tá, ou melhor, está. Vamos lá, seguindo aqui, girando o assunto, Vinícius, deputado Vinícius Poets com a gente hoje aqui, deputado federal pelo Novo, a gente não quer perder a oportunidade de falar das reformas da agenda econômica, assuntos que eu sei, né? Que você... Agora eu gosto. Tem muito interesse. Fofoca não. Embora não tenha citado o Paulo Guedes aqui, foi na raiz. Ah, mas você também adora Maju, Vinícius. Ó, Vinícius, pra isso a gente... Não conheço ainda. A gente trouxe aqui pra isso a nossa especialista amor, concorre a todos os prêmios da categoria. E também adora Maju, que não larga o assunto. adora a Maju e adora as novelas da Globo, viu? É uma noveleira. O Fefito não conhece meu lado. Esse lado. Denise Campos de Toledo, bom dia. Vamos lá, Denise. E aí? Eu, Denise, trabalhando muito na agenda do governo, agenda liberal. Eu queria saber da implementação agora de novas propostas. Nós temos como novidade aí a equipe econômica se posicionando pra deixar em segundo plano reforma tributária e mandando possivelmente a agenda já na semana que vem alguma novidade em relação a reforma administrativa, em relação a despesas obrigatórias. Denise, eu queria saber como é que você vê essa condição. Nós tivemos até o Rodrigo Maia hoje já tweetando que ele ainda coloca a reforma tributária como uma das prioridades e já tem uma proposta avançando lá na Câmara. Você acha que dá pra conciliar essa agenda? Primeiro, obrigado. É um prazer estar com você aqui, Denise. A gente já teve em outras oportunidades juntos e esse é o assunto que eu gosto muito. A gente está falando de gerar emprego, a gente está falando de algo que vai afetar a vida de quem está nos escutando aí, seja no busão, seja no trabalho, espero que não esteja atrapalhando a sua rotina do trabalho aí, mas quem está escutando a gente. Reforma tributária. Esse assunto ainda está quente na Câmara dos Deputados, por mais que eu também escutei esse papo, parece que não vai ser prioridade e tal, mas inclusive meu colega Alexis Fontaine, deputado federal do Partido Novo, é o craque nisso daí, deu uma aula pra gente esses dias no gabinete, é a reforma que vai fazer diferença e vai gerar emprego, Edgar. É a reforma que vai tirar essa complexidade dos tributos no Brasil. O Brasil não é um país, a gente, é muito imposto, é muito imposto, mas esse não é o maior problema, gente. O problema é a complexidade. O que é isso? A quantidade de imposto que a gente paga. Imposto sobre propriedade. O que é o imposto sobre propriedade? A gente paga PTU, paga IPVA e paga um monte de imposto. Imposto sobre a renda. Todo mundo paga o imposto de renda e tem vários impostos ali nas empresas. E o imposto sobre o consumo. E normalmente um país como o Brasil, e isso é normal, a gente tem comparativos no resto do mundo, o país mais pobre, que é o nosso país, não tem jeito. A gente tributa pouco na renda e tributa muito no consumo, que é onde a população gasta desde a gasolina, Edgar, metade é imposto. Até o arroz, o feijão e por aí vai. Peraí, aí tem um ponto que eu queria pegar, porque ontem eu vi uma entrevista da deputada Samia Bonfim, do PSOL, e ela falava no argumento dela algo que corrobora o que você está dizendo aí. Sabe por que não corrobora? Sabe por que não corrobora, Edgar? Peraí, peraí, deixa eu entender. Porque a solução, a solução da esquerda, é tributar a renda e tal. Não, não, mas isso também. Mas a questão relacionada ao tributo que vai lá no consumo, que o pobre proporcionalmente paga mais, porque aí eu venho o tributo na forma do pãozinho, do leite, das coisas básicas da alimentação. Isso também é o que você está falando aí. Aí sim, aí talvez numa diferenciação venha lá a proposta desde a taxação das grandes fortunas até uma proporcionalidade com relação às taxas. A gente não tem que taxar, não é taxar mais a renda, não é taxar mais a renda, é fazer todo o brasileiro ter mais renda, é fazer todo o brasileiro chegar lá, é a gente aumentar a base. Benítez, a proposta que está lá em discussão, que teve origem no Centro de Cidadania Fiscal do BNAPI, você acha que é a proposta que tem que ir adiante? É a melhor proposta quando a gente fala de reduzir a complexidade tributária. Então, são cinco impostos e um. Vou dar uma simplificada aqui, gente. São três impostos federais. É o tal do IPI, que é o Imposto Sobre Produto Industrializado. É o PIS e COFINS. Esses são impostos federais. Aí tem o ICMS, que é o estadual, que é um rolo. Se a gente for falar disso aqui, Vivido, é o transferência de um estado para o outro, é o diferencial de alíquota, e por aí vai. E o ISS, que é o Imposto Municipal. A gente pegar esses cinco e transformar em um só. Isso vai dar um ganho de escala, a gente, para o Brasil. Inclusive, eu quero aproveitar que essa semana foi ao ar, no Jornal da Manhã, uma série de matérias que eu fiz sobre reforma tributária, explicando cada uma das propostas, exatamente esse ponto, e a primeira delas é isso. Está no site da Jovem Pan, está no Face, quem quiser ver, tem as quatro propostas. Agora, Vinícius, a minha dúvida é essa. O governo falou que vai adiar a remessa da proposta dele. Faz tempo que ele vem adiando, já caiu até a secretária da Receita, por causa das discussões que o governo cogitou a volta do CPMF. Aí Bolsonaro disse que isso não acontece. Mas ele mandando para o Congresso, agora, na Câmara, a proposta de reforma administrativa, você acha que dá para correr as duas em paralelo? Porque a administrativa também é importante. Eu sempre me pergunto, Denise, como é que só pode correr uma proposta no Congresso Nacional? é isso que eu quero saber. É tanta gente trabalhando, é tanto recurso empregado, tanto consultor legislativo competente. Então, uma das coisas é melhorar o diálogo. Quando a gente vê uma tensão sempre entre o executivo e o legislativo, isso eu vejo desde o começo do mandato e tem hora que é exacerbado, aí fica tweetando para lá, tweetando para cá. Eu, particularmente, falar de tweet, tem uma equipe que me ajuda aqui, mas eu gosto de mostrar o resultado. Não dá certo, Edgar. A reforma da Previdência poderia ter passado mais rápido, a reforma tributária poderia estar andando mais rápido, mas tinha aquela tensão, lembra? Que era o Marco Sintra, o tal do Imposto Único e da CPMF, que é o tal do Imposto Único, a proposta da Câmara, qual que é a proposta que ganha, uma queda de braço, a proposta da Câmara realmente eu acho que é a melhor, é o IVA, que a gente chama de IBS, Imposto Sobre Bens e Serviços. Isso é bom no mundo inteiro. Me parece que sim, porque vários candidatos na corrida eleitoral citavam, tocavam nesse ponto dos tributos como um tributo único. vários falaram sobre isso. Claro, é para simplificar, o Brasil é um dos países que mais perde tempo, isso, tempo é dinheiro para as empresas, só para você administrar a complexidade do sistema. Você pega o ICMS, cada um é uma legislação, tem guerra fiscal e os estados estão aderindo a essa ideia da proposta, que ele já tem até um substitutivo para ver como é que vai ser o tratamento do ICMS, isso ajuda. Perfeito, Denise está craque aqui, já tem um acordo... A Denise é craque, pô, é a política. é a nossa craque, esse rapaz. Já tem... Não é brincadeira, não. Ô, Vinícius, contata a Denise para fazer seus tweets. Pô, pô, Denise, você me ajuda? Vamos lá, damos orientação. Não vai twittar e apagar nada depois, não. Tá bom. Essa você pode confiar. Não, mas eu confio. Mas é isso, até os estados já tem um acordo em relação ao ICMS, então essa proposta tem tudo para andar e particularmente, viu, Denise, eu acho que podia andar várias ao mesmo tempo. Meu time conhece lá, eu sou meio workaholic, meu time do gabinete deve estar escutando isso, né? Um ano com a reforma da Previdência ainda não está aprovada, é um negócio meio absurdo. Se dependência de mim é pacote anticrime, é reforma tributária, é reforma administrativa que foi colocada aqui, essa reforma, particularmente, é um xodó para mim. A hora que a gente for falar de meritocracia no serviço público, a hora que a gente for falar, se Deus quiser, de fim de estabilidade para alguns cargos, a hora que a gente for falar de enxugar algumas máquinas, e deixar o recurso prioritário para a saúde, para a educação, para a segurança, a reforma administrativa para mim, gente, vai ser alguma coisa que vai botar o Brasil para andar. Não adianta só querer tirar do nosso bolso, tem que tirar do governo, né? É, e não é só ficar contra servidor público, que às vezes as pessoas têm ideia que é isso, que a gente acha que não, que não vale a pena, que você não tem que ter, mas o problema é, eu estava conversando nessa semana até com o Paulo Guedes, ele falava assim, que eles têm cursos próprios, não, falei a respeito da reforma administrativa mesmo. Você deu um pito nele, não vou falar na CPMF ou não? Na CPMF a gente já conversou numa entrevista que eu fiz com ele, aí faz uns 15 dias, a gente falou no ar a respeito disso. Vamos ligar para ele, ô Denise, agora? Não pode? Ele está na linha aí? Vamos falar com ele. Será? Será? Vamos tentar. Então, mas aí ele falava exatamente disso, que tem cursos, que na verdade não são exatamente cursos, mas quando o funcionário público faz esse curso, ele imediatamente tem um avanço na carreira. Então ele vai fazendo o curso e vai aumentando, agregando o salário e vai crescendo e fica muito acima da média do setor privado. E aí você vai comprometendo o orçamento do governo com a folha de salários. Isso acontece também nos estados, não é apenas no âmbito federal, é um problema seríssimo, é um dos problemas maiores que a gente tem quando fala em ajuste fiscal. Aqui é brilhantando esta bancada já ilustrada do Rádio Brasileiro, Denise Campos de Toledo. Obrigado, viu Denise? Então, bom dia a todos. Bom trabalho, Denise. Fada sensata, irreparável, incorrigível. Vinícius, acho que nós vamos te liberar também. Maravilha. Valeu, obrigado aí pela presa. Obrigado, obrigado pela participação aqui, os ouvintes atentos. Espero que eles gostem que nem sempre vai ter polêmica, briga, sangue, mas a gente gosta de falar de trabalhar, ver de garra. Aqui é sempre foco na solução. Valeu. Valeu, Vinícius. Agora 11 horas, 3 minutos, horário de Brasília. Rolê de Notícias Oferecimento Smart Fit Em entrevista ao site UOL, Lula afirma que não está preocupado com o debate sobre a segunda instância, ele quer a inocência de volta. Não dá pra você querer de volta uma coisa que você nunca teve. É, mas só se a Bruna surfichinha conseguir a virgindade dela de volta do que o Lula conseguia tal inocência, né? É mais fácil o Lula conseguir o dedinho dele de volta do que a inocência. Essa eu gostei, a piada é boa. Forte. A Jovem Pan é o canal de notícias número 1 aqui no YouTube. E quem é nosso inscrito fica sabendo o primeiro das principais notícias do Brasil e do mundo. Junte-se a mais de 1 milhão de pessoas que acompanham diariamente a programação da rádio em vídeo ao vivo no YouTube. Ah, e tenha credibilidade que só um grupo com mais de 70 anos pode oferecer. Faz assim então, inscreva-se clicando no botão aqui abaixo e ative as notificações clicando no sininho. Tem acesso a um jornalismo de verdade feito por quem entende do assunto. Sabia que você pode ter toda a programação da Jovem Pan a hora que quiser com um só toque? Os principais acontecimentos do Brasil e do mundo onde você estiver. Uma programação repleta de notícias, esportes e muita opinião. Além, é claro, de todo o entretenimento da Jovem Pan. Web Rádio para você ouvir o que quiser na hora que quiser. E também os podcasts de toda a nossa programação. tudo isso na palma da sua mão. Programação 24 horas por dia para que você tenha informação de qualidade em todo lugar. Baixe agora o aplicativo da Jovem Pan no seu celular e acompanhe seus programas preferidos ao vivo e com imagem. aqui na Jovem Pan o compromisso é com a notícia. Acompanhe o Jornal Jovem Pan de segunda a sexta-feira das 14h às 15h nos canais do YouTube e Facebook da Jovem Pan News. E você que agora está acompanhando o Morning Show gosta de milkshake? E quem não gosta venha se deliciar com os melhores conteúdos de cultura geek e cultura pop. É um milkshake de séries, filmes, quadrinhos, eventos, notícias, teorias e curiosidades. É cultura pop na veia. O melhor milkshake de informações pra quem quer ter assunto pra tudo. Fique ligado no milkshake. A melhor mistura de ideias e preparado especialmente pra você. youtube.com barra milkshake.jp Seu milkshake de informações é aqui. De segunda a sexta, meio-dia, horário de Brasília, tem o pânico. Aqui temos brigas. Quando for pedir a opinião de alguém, calem a boca, fechem o bife. Entrevistas exclusivas. O que ganha um profissional nessa área da jogatina lícita, né, que é o game? Convidadas maravilhosas. Aqui está ela, conhecida nacionalmente e uma das mulheres mais maravilhosas desse país. A Prafrentex, Cleo, senhoras e senhores. E tudo isso no comando do Emílio Surita. Por favor, Emílio. Inscreva-se e ative o sininho de notificação, tá? Salve, salve, tô aqui pra avisar você que das 18h às 20h, eu, Felipe Moura Brasil e meus compadres Augusto Nunes e José Maria Trindade colocamos os pingos nos is nos assuntos mais importantes do momento. Quer saber dos bastidores daqui de Brasília? A gente vai passar a limpo os principais assuntos do dia pra que você fique permanentemente atualizado e bem informado. De segunda a sexta às 18h em toda a rede Jovem Pan e no canal do YouTube os pingos nos is. E não se esqueça de se inscrever lá. Jovem Pan A audiência do nosso site não para de crescer e agora você encontra mais uma novidade por lá. Nossos podcasts ganharam uma área exclusiva e agora todo o conteúdo produzido aqui nos nossos estúdios está muito mais acessível. São mais de 25 podcasts sobre notícias, esporte e entretenimento além dos clássicos da nossa programação como os pingos nos is e o 3 em 1. Você pode acessar jp.com.br barra podcasts e também ouvir no Spotify, Deezer, iTunes ou em sua plataforma de podcast preferida. Estamos de volta com o nosso programinha de rádio Morning Show. Segue! É tanto querer É tanta paixão Te amo do fundo No meu coração A gente cantar muito sete superadas. É verdade. Olha, é legal 23 anos de casamento Filme forte Temos que celebrar mesmo e ele fez uma celebração bem sincerona, né Paulinha? Não, ele foi de boa O problema foi quando Poliana Rocha foi fazer sua homenagem e foi lá escrever o seguinte Edmuso Hoje completamos 23 anos de casados Hoje completamos 23 anos de casados entre idas e vindas Passei por decepções Traições Felicidades Mas, enfim Consegui com muitas lutas Segurar minha família Que hoje Para a glória do Senhor Está unida E feliz Olha aí Eu juro Que maravilha, hein? Isso aí Superar dificuldades Meu amigo Quem se propõe A uma relação longeva Vai ter que estar firme Para isso Olha, eu rio desnervoso Assim Porque declaração Olha Ó, tô até Caramba Olhos marejados Mas, sério É que dá riso desnervoso Porque você vê Que a pessoa começa a elogiar E de repente Traz à tona um monte de mágoa Junto Não, porque não é Porque você fez isso, isso, isso E aquilo Que eu não vou deixar de disser Mara É basicamente isso Gente São poucos até aqui de mágoa Essa traição Necessariamente Possa ser a traição do Leonardo, né? Não, é que ela está respondendo Traições plural E, sei lá Ela ia falar de uma traição Antes de 23 anos Traições para que Tentassem separar os dois, por exemplo Bom Veremos Nós somos leigos aqui nesse assunto É por isso que hoje, queridos Tem especialista aqui Nesse programa Tem a psicóloga especializada Em relacionamento Pamela Magalhães Que simplesmente É a estrela do podcast Mais ouvido Desta emissora Nativo nas plataformas Do podcast E as palmas Olha ela Todo mundo que é Agora Que ouvinte do Morning Show Pode procurar no Spotify No Deezer No iTunes Por coração peludo A primeira temporada está lá Se não é ótimo Doze episódios Não é verdade Com essa fada sensata Cristal sem defeitos Nos aconselhando E trazendo aí Às vezes Paz por coraçãozinha Às vezes dando uma cutucada Pamela Com a análise que temos aí Desta grande mensagem Comemorativa de casamento Já revelando traições Primeiro, bom dia a todos É muito gostoso Estar aqui com vocês Eu nunca estive aqui No Morning Então, obrigada E, gente Quando eu li Esse depoimento Da Poliana Eu pensei Primeiro Que importante A humanização Das celebridades Sobre aspectos Que o ser humano Passa mesmo Então, a gente passa Por momentos difíceis Momentos gostosos Então, acho que dá Uma sensação de que Nossa, acontece Com todo mundo Não só comigo Então, isso é muito bom O segundo momento Eu me preocupo um pouco Justamente por essas Interpretações Porque quando se é Uma pessoa pública A gente tem que ter Uma responsabilidade grande No sentido do Do que nós falamos Como nós falamos Até pela repercussão Que isso vai Que isso vai causar Nas pessoas E sim Aí dá espaço Para a gente pensar São traições o que? Traições dos dois De um só Traições que não necessariamente Sejam sexuais É importante Porque sertanejo Tem essa pecha Não estou generalizando Mas tem essa pecha De homem mulherengo O próprio Leonardo Nunca escondeu Que é mulherengo Sempre falou sobre isso Em entrevistas E tudo mais Porque assim, Fê Fito O que eu penso? Eu tenho um pouco de medo Quando uma celebridade Fala algo íntimo Dessa forma No sentido da Normalização De algumas situações Que eu não sei Se alguém aqui Gostaria de ser traído Ou acha que isso É algo muito bacana Para se acontecer Numa relação Até onde eu sei Isso é algo bem difícil Todo mundo aqui Tem uma espécie De uma preocupação Com isso Mesmo que seja mais seguro Ninguém quer passar Por uma situação De infidelidade A não ser que seja Um acordo E daí não é traição Uma relação aberta Está tudo certo Eu faço Você faz E a gente está aqui justo Então eu acho que vale Para todo mundo Ponderar um pouco Aquilo que se fala Se faz E cuidar Da nossa privacidade Que aliás Pensando numa relação longeva Como você disse Edgar Eu acho que a gente Tem que cuidar bastante Da nossa intimidade Porque tem coisas Que fazem parte Da vida do casal Eu concordo com isso aí Porque eu acho que Por um lado A pessoa fazer um desabafo Em rede social Enfim Onde quer que seja Onde ela fez Nem sei Foi no Instagram Eu acho que isso É uma opção da pessoa Eu não me preocuparia Então é engraçado Ouvir você falar Poliana Porque assim Eu não acho que isso Pode influenciar um fã Eu acho que tem uma Eu prefiro ficar Com a tua primeira frase ali Você fala assim Não Humaniza o artista Mostra que o artista Também é passível De equívocos De erro Então eu sou mais daí Até porque Na minha educação Eu sempre fui educado Para assim Olha Todo mundo é igual Poliana trabalha ali Está na televisão É o cantor É uma celebridade Mas é igual a gente Só tem uma profissão aqui Agora Por outro lado Fazer isso publicamente É uma opção dela Eu sou pela reserva Não sei Cada um tem a sua maneira de ver Sabe o que eu ia perguntar Também para a Pamela Que a gente teve Duas separações recentes E que foram conduzidas De forma bastante diferente Tiaguinho Tiaguinho e Fernanda Souza Que juntos Comunicaram isso Estão mantendo O seu silêncio Tocando aí As suas vidas individualmente A gente teve outra Que foi do Pedro Scubi Da Luana Piovani O Pedro Scubi Engatou num namoro Com a Anitta Logo na sequência Eles começaram a postar Muito sobre isso Aí a Luana Piovani Foi lá e respondeu Enfim Virou uma coisa louca Que até a gente ficou Acompanhando aqui No Morning Show Quando as pessoas Sempre separam Eu estou falando De pessoas públicas E da gente também Porque a gente também Usa o Instagram Né Ed Quem nunca Acabou com um crush E depois de Menos de uma semana Viu uma foto dele Com outra Sabe Em rede social Esse uso Esse uso da rede social Essa questão de Terminar Externar Que terminou E também trazer Esse novo amor Para todo mundo ver Inclusive para o ex Como que a gente lida Com isso Pâmela? Eu acho que cada um Tem uma sensação Uma forma de lidar Com essas situações Que sendo uma celebridade Ou não sendo O sentimento É sempre o mesmo É doído Né Então assim É complicado Tem as fases do luto Que precisam ser passadas Né Isso não tem jeito Só que Assim como Nas celebridades Você vai ter Uma pessoa Que é mais ponderada E uma pessoa Que tem mais dificuldade De conter as suas emoções E tem uma necessidade De exteriorizar Para Para mim Por exemplo Nós Relis mortais Sim Também A gente tem De repente Um movimento mais imediatista Mais impulsivo E tem aquele também Que é mais reservado Então eu vejo Que a gente precisa Assim Independente Da profissão Que tenha Pensar Bastante Ponderar No momento Que a emoção Vem Como que vai ser Dizer isso Escrever Porque não importa Se eu escrevo amanhã Terminei meu casamento Tal Eu vou estar ali Propensa das pessoas Escreverem De comentarem De me procurarem E eu vejo Muitas vezes Que as pessoas Não aguentam As consequências Desses atos Ah mas todo mundo Agora quer se meter Na minha vida Todo mundo quer saber Todo mundo me pergunta Então só para a gente Tomar cuidado Com esses impulsos Que nós temos As pessoas não querem Parar para pensar No porquê da necessidade De dar a explicação Publicamente De dar essa satisfação Para os outros Nas redes sociais Eu queria falar Duas coisinhas muito rápidas Que eu queria emendar Como perguntas para você Você estava falando A Paulinha falou De quando acaba O Instagram O Instagram está cuidando O Instagram está cuidando muito As redes sociais estão começando A cuidar Da saúde mental Dos outros Depois dos likes O Instagram acabou Com aquela aba Que você fiscaliza Quem curtia o que Quais os likes Até mesmo para você Não ir ver o seu ex Lá dando like Em foto de boy Ou de mina Qualquer coisa do tipo Então assim Acho que as redes sociais Também estão se ligando Que a gente é meio stalker Então a gente pode ficar Um pouco obcecado E aí a minha segunda questão Tem mais a ver com a história Do Leonardo Tem gente que casa Sabendo que vai ser traída Você acha? Porque tem gente Que tem perfil de traidor Você não acha? Não é uma questão De generalização Mas você sabe Que aquela pessoa É mais malandra Que talvez ela tenha Mais possibilidade De incorrer num chifre E tem gente Que aposta mesmo assim Casamento é apostar Eu acho que Nós casamos Que tudeira Eu sei que você falou Ah, mas é Mas eu acho Que tem gente Eu acho que tem gente Que casa sabendo Sabendo Caramba, meu Você sabe o que eu acho Eu acho que assim Todas as nossas escolhas Amorosas Dizem muito sobre nós Porque a pessoa Que a gente escolhe Pra estar com a gente Tem muito mais a ver Com aquilo que nós Acreditamos merecer Do que elas possam Vir a fazer E o perfil Que elas tenham E tal Não tem essa Eu não acho que tem Esse pensamento Quero casar Para ser traído Mas dentro Do meu íntimo Já está pronta Para perdoar Eu tenho todo um pensamento E um desenho Sobre o modelo relacional Que eu suporto Então às vezes Você vê uma pessoa Sofrendo Ela não está sofrendo Por burrice Ela não está sofrendo Porque ela quer sofrer No desejo de sofrer Mas porque Ela ainda entende Que é este tamanho De relacionamento Que ela aguenta E que ela suporta Por isso que quanto mais Eu desenvolvo O meu amor próprio A minha inteligência emocional Mais eu consigo Ressignificar um pouco O meu íntimo E esses modelos Para conseguir me relacionar De uma forma mais saudável Mas é normal Ou não é normal O varido Perdoar a traição É normal ou não é? É isso, cara? Perdoar? Olha, acho que faz parte Cada caso é um caso Mas eu queria Trazer o seguinte Antes da questão Das mídias sociais Vocês se lembram Quando tinham as revistas De celebridades? A quem? A Caras? Contigo Contigo Muita celebridade Ia para a capa Da revista Falando que tinha separado Várias vezes Separado Aí aparecia na outra capa Falando Ah, encontrou O amor da vida Ia para a ilha De Caras Com o amor da vida Aí separava Saia na outra Muito antes Das mídias sociais Então é um comportamento Que a pessoa Por livre e espontânea vontade Escolhe Sabe o que eu já pensei? No quanto era fácil Ficar paranoico Nos anos 70 e 80 Quando não tinha internet E o telefone Ainda era algo muito caro Você saia do trabalho Para ir para casa Ninguém sabia Como era o seu percurso Ninguém estava falando Com você Entre uma coisa e outra Se houvesse um imprevisto E você não usasse o orelhão Para ligar para casa Ou para a vizinha Para avisar O que aconteceu A pessoa ficava em casa Matutando E estranhamente Elas pareciam Mais mentalmente saudáveis Nesse sentido Porque tinha menos satisfação Eu acho que primeiro Que a cultura Vai mudando de acordo Com o comportamento Então a gente tem aí O nosso comportamento Hoje bastante diferente Justamente estimulado Por todos os facilitadores Tecnológicos De evolução Inclusive Que nós tivemos Eu não sei se antes Era menor Eu acho que era De outra forma As pessoas Inclusive reprimiam Muito as suas emoções Hoje Por mais que a gente Fique mais ansioso Até E mais estimulado Por tudo isso A gente tem um pouco Mais espaço Para a conversação E até para a exteriorização Daqueles nossos sentimentos Que ficam aqui dentro Martelando Olha Edgar Eu queria dar recado Só uma frase Fala bonito Ela é maravilhosa Pamela Magalhães Com a gente aqui Eu acho o seguinte Hoje Com todo o individualismo Esse egocentrismo Muito propagado Em função Do que as pessoas Podem fazer Nos seus canais Onde elas se sentem Quentinhas e confortáveis Que são as mídias sociais Pouca gente está preocupada Em se doar Numa relação Está muito mais preocupada Em ver o que eu vou atender Aos meus anseios só E para uma relação duradoura Que eu acho que é o tema Do que a gente está falando aqui Você tem que se doar Não é só coisa boa Você tem que entender Que vai passar uns perrengues Vai sofrer junto E construir junto E se você me permite Acrescentar Sobre a pergunta do Fefito Que você está falando Essa questão de expor Também nas redes sociais Por exemplo Acabou de terminar E aí já está com outra pessoa E já coloca e tal Eu acho que envolve muito isso O sentido da empatia Então a gente precisa desenvolver sim E eu acho que é aqui A gente que está passando As informações E favorecendo a conscientização Que as pessoas também Consigam olhar Além do próprio umbigo Então ok Eu estou feliz Eu estou numa nova relação Mas poupa um pouco De repente acabou de terminar O outro está vivendo esse momento Então às vezes eu acho Que é muito assim Ah sabe Já virou a página e pronto Você pode fazer isso No seu íntimo Mas vamos considerar também Eu acho que isso alimenta Um ciclo Muito mais construtivo Porque uma hora sou eu Que estou mal Uma hora é você Uma hora é ela Uma hora é ele Então as nossas atitudes Poderiam ser mais coerentes E mais humanas Essa mulher maravilhosa De Gartalá São 12 episódios Da primeira temporada A segunda temporada Começa na semana que vem Toda quinta Um episódio novo Da primeira temporada O nosso mais ouvido É como reconhecer Um jogador emocional Queridos Agora só indo lá No podcast Coração Peludo Para ouvir E o primeiro episódio Da próxima temporada Na quinta-feira Em todas as plataformas De podcast A gente vai falar Sobre relacionamento abusivo Um episódio Muito importante Para todas as mulheres E homens Não é só para mulher Não esse podcast É para todo mundo Que está num relacionamento Ou que saiu de um Que está precisando De uma ajuda aí Nessa área Eu e Psi Pamela Que no Instagram É arroba Psi Pamela Para quem quiser seguir Toda quinta-feira Nas plataformas de podcast Com o Coração Peludo E também aqui na página Da jovempãjp.com.br Barra podcasts Obrigada Pamela Isso aí, obrigada Agradeço Um prazer gente Obrigada Pamela Magalhães Com a gente aqui Psicóloga Falando com a gente Sobre relações duradouras E traição no Morning Show Como é que está A nossa hashtag aí Paulinha Conta para a gente É de estar Agora está cheia de gente Querendo falar de relacionamento Vai todo mundo lá Para o podcast Queridos Rafael Ferreira Usou o Política no Morning Diz o seguinte Esses quebra-paus Sempre ocorreram Nos bastidores Dos partidos A diferença É que estamos Na era digital Onde tudo é divulgado Muito rápido Hoje conseguimos Ver tudo André Machado Sou a favor da prisão Em segunda instância E até mesmo Em primeira instância Claudinho Ferreira Hashtag Política no Morning Não tem como falar Nessa decisão Em segunda instância Sem tocar em política Aí fica uma questão Se o ex-presidente Lula Não estivesse diretamente Ligado a isso tudo Esse assunto Estaria em discussão Certamente que não Aí as participações Dos nossos ouvintes Na nossa tag de hoje Boa Vamos ver como é que foi A participação dos ouvintes Do Morning Show Estou pelo WhatsApp Também nessa enquete Nossa aqui A favor ou contra A prisão Após condenação Em segunda instância Solta pra gente aí Bruno Aqui de São José dos Campos E sim Sou a favor da prisão Em segunda instância E infelizmente Parece que somos Vossos vencidos Mas enfim Um grande abraço a todos E parabéns pelo Ótimo programa Bom dia pessoal Da Jovem Pan Meu nome é Osvaldo De São Paulo Eu sou a favor Da condenação Em segunda instância E se caso O STF Tentar virar a mesa A favor de bandido Temos que protestar Temos que ir às ruas Contra essa virada De mesa absurda Ok Um grande abraço A todos aí Fiquem com Deus Porto Árbia De São Paulo Eu sou a favor Da prisão Em segunda instância Acabar com a prisão Em segunda instância É efetivamente Um desrespeito Ao povo brasileiro É mais do que Um retrocesso É mostrar pra população É mostrar pra todo O povo brasileiro Que o Brasil É realmente O país da impunidade Que aqui no Brasil O crime Compensa Marco Aurélio De Sorocaba Sou a favor A prisão Após a Segunda instância Chega de privilégios Chega do dinheiro Falar mais alto Que a justiça Chega de Interesses próprios Sou a favor A segunda instância Bom dia Sou Márcio Marinho Advogado De São Paulo A minha opinião É completamente Favorável A prisão Após Segunda instância Entendo ser Um grande progresso Da justiça No combate A criminalidade E principalmente A impunidade Do Brasil Um bom dia E um abraço A todos do Morning Show E a participação Do ouvinte Aqui na nossa Enquete de hoje A favor ou contra A prisão Após condenação Em segunda instância Lembrando que Essa enquete Você encontra Também no nosso portal jovempan.com.br Agora 11 horas 26 minutos Horário de Brasília Sabia que você pode ter Toda a programação Da Jovem Pan A hora que quiser Com um só toque Os principais Acontecimentos Do Brasil E do mundo Onde você estiver Uma programação Repleta de notícias Esportes E muita opinião Além é claro De todo o entretenimento Da Jovem Pan Web Rádio Para você ouvir O que quiser Na hora que quiser E também os podcasts De toda a nossa programação Tudo isso Na palma da sua mão Programação 24 horas por dia Para que você tenha Informação de qualidade Em todo lugar Baixe agora o aplicativo Da Jovem Pan No seu celular E acompanhe Seus programas preferidos Ao vivo E com imagem Aqui na Jovem Pan O compromisso É com a notícia Acompanhe o jornal Jovem Pan De segunda a sexta-feira Das 14 às 15 horas Nos canais do Youtube Facebook Jovem Pan Jovem Pan Aquela pequena garota Esse noivo De Oscar O Oscar Por uma mente brilhante Foi já indicado Por Frost vs Nixon Então é um diretorzão Assim de cinema Que vai trazer aí Nesse filme Que o Fefito citou aqui As mulheres morreram Por que será que morreram Essas mulheres Por que que essa menina É a sobrevivente O que que os homens Ainda vivos Vão querer fazer Com essa menina Será que esse pai Tá protegendo ela Direito queridos Esse é a luz No fim do mundo Mais uma opção aí Pra vocês nos cinemas Falado Olha aí Beleza Eu queria saber Do Fefito Quem é melhor cantor Fefito Bavarotti Ou Pablo Vittar Pablo Vittar E o que É Valeu Valeu Até a próxima Tchau Amigos para sempre Olha Assim a gente termina Mais uma edição Do Morning Show Agradecendo o prestígio Da sua audiência Bom final de semana Pra todo mundo Cuidem-se Sempre A gente volta na segunda A partir das 10 da manhã Aqui pela Jovem Pan Testou Vambora Cuidem-se Sempre Até a próxima Valeu Silvião Hoje no rolê de notícias Lula livre é pouco Agora é Lula Inocente PSL O novo Game of Thrones Kevinho Falta no trampo E mete atestado Professor indicado A Nobel Tinha diploma fake E frota Mexe na gaveta De Glenn Greenwald Está no ar O rolê de notícias Cinco minutinhos Com o resumo Das principais notícias Do dia Misturando humor E informação Eu sou Maurício Meirelles E eu sou Felipe Xavier E vamos às notícias Vamos logo Rolê de notícias Oferecimento Smart Fit Em entrevista ao site UOL Lula afirma que não está preocupado com o debate Sobre a segunda instância Ele quer a inocência de volta Não dá pra você querer de volta Uma coisa que você nunca teve É mais fácil a Bruna Surfichinha Conseguir a virgindade dela de volta Do que o Lula conseguir a tal inocência É mais fácil o Lula conseguir o dedinho dele de volta Do que a inocência Essa eu gostei A piada é boa Forte Após a intervenção de Bolsonaro Deputados do PSL tentam tirar a liderança do partido do delegado Valdir Que ameaça o presidente e permanece no cargo Frustrando a tentativa de Eduardo Bolsonaro Em se tornar o novo líder do partido O PSL está parecendo o Big Brother Pessoas na mesma casa tentando eliminar uns aos outros E o Bolsonaro tentando passar o colar de anjo para proteger o filho É, mas quem acabou ganhando a prova do líder Foi o próprio delegado Valdir Aliás, delegado Valdir Além de dizer que tem um áudio bombástico Revela que o partido está dividido E que hoje o PSL é como água e óleo Tem mais água e óleo no PSL Do que nas praias do Nordeste Não, eu discordo Porque no caso do PSL é só óleo mesmo E o que tem de político lá sendo fritado Pô, não é brincadeira não E a primeira fritada acaba de ser Joyce Hasselman Que vazou da liderança do governo Depois de atender o Big Phone do presidente Vem pra cá Vem ser feliz aqui fora, Joyce Hasselman Vem Hasselman Falando em óleo, tá, deu uma tuchada, viu O deputado federal Charles Evangelista Criou um projeto de lei, ó No mínimo inusitado Ele quer criminalizar estilos musicais Olha que beleza Segundo o deputado Deverá ser penalizado qualquer estilo musical Que contém expressões pejorativas Ou ofensivas Conhecido como todas as músicas do Brasil Esse projeto é também conhecido como... Eu acho que é como C... Censura Censura é o nome, né? Isso, censura Aliás, se isso realmente acontecer Parabéns pela iniciativa Vão tirar o exército de coisas importantes E levar pro festival Vila Mix É, e vai ter funkeiro pegando prisão perpétua, né? O próximo movimento que vai parar o Brasil vai ser Kevinho Livre Falando em Kevinho, fontes revelaram ao Jornal Extra Que o funkeiro teria inventado doença para não participar do Rock in Rio Segundo o produtor, Kevinho teria dispensado o festival Por não querer dividir o palco com outros artistas Ele queria ter um show solo É, Kevinho mostrando que é gente como a gente Também pegando atestado para não ter que trabalhar Em resposta ao jornal Kevinho postou em suas redes sociais um atestado Comprovando intoxicação por comida japonesa E com essa intoxicação Kevinho acabou usando mais a bunda do que a Anitta Que compareceu ao Rock in Rio E depois o pessoal fala que combinado não sai caro, né? Já acredita! Entendeu? Ah, combinado japonês Eu não tinha entendido a piada Eu combino É, boa Jeise Arruda leva a mãe em sex shop para comprar brinquedinho erótico Tá aí uma filha que paga pau pra mãe Eu acho que a Jeise entendeu errado Quando a mãe falou Filho, precisamos comprar berinjela Tá bom mãe, vamos lá É onde eu compro Brasileiro Emerson Nogueira Indicado ao Prêmio Nobel da Educação em 2016 Está proibido de dar aula por 5 anos Por ter utilizado diplomas falsos de química e ciências biológicas Mas daí, qual o problema? O diploma do Witzel de Harvard também é falso O cara é governador do Rio de Janeiro Vai virar moda isso daí, é bom Ah, eu acho que ele merecia sim Ele é um professor de nível internacional Afinal, onde é que ele conseguiu o diploma dele? Falso Hã? Deve ter comprado na China, no Paraguai Acho que é 25 de março Igual do Witzel A apresentadora Mara Maravilha Revela que era apaixonada pelo apresentador Gugu Liberato Mas só não engataram o romance Porque ele não quis Gente, vamos falar a verdade, vai Hã? Vamos ser claro Todo mundo sabe por que o Gugu não quis nada com a Mara, pô Vamos ficar escondendo? É porque o Gugu é um baita dum profissional Que jamais teria romance com uma colega de emissora, pô Ele não mistura as coisas É isso aí Sou fã do Gugu, cara Também Um beijão pro Gugu Excelente profissional Além do que a Mara também deve ser chatinha também, né? Durante o assalto a uma farmácia na cidade de Amarante, no Piauí Idosa oferece a carteira e acaba ganhando um beijo do assaltante Ao perguntarem pra ela o que o assaltante roubou, a idosa respondeu Meu coração O pessoal tá comentando, mas eu acho que ele fez pouco, né? Quer deixar uma idosa feliz de verdade? Não dá um beijo Dá uma caixa de Prozac O deputado federal Alexandre Frota Eu sempre rio dessa deputado federal Alexandre Frota Enfim Posta foto na internet ao lado de David Miranda, marido de Glenn Greenwald E manda recado Para o Glenn com carinho Olha, eu acho arriscado, viu? Se o Frota tiver com segundas intenções pra cima do David Miranda, vai dar ruim, hein? Vai dar ruim, porque o David Miranda deve ser o cara mais fiel do mundo É E se minha mulher descobre tudo que eu faço na internet, imagina o Glenn que é do Intercept E a gente encerra o programa de hoje lembrando a você que a Jovem Pan está concorrendo ao prêmio Caboré 2019 Na categoria Veículo de Comunicação Produtor de Conteúdo Você que é publicitário, vote na Jovem Pan Exatamente, Felipe A Jovem Pan está inovando, criando um modelo de negócio que une rádio, TV, mídias sociais Tudo no seu pacote Em breve vai ter geladeira também O próprio rolê de notícias é prova disso, não é? É rádio, é vídeo no YouTube, é post no Instagram, no Twitter É isso aí, vote Jovem Pan no prêmio Caboré 2019 E amanhã tem mais rolê de notícias, um abraço pra todos vocês Tchau 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 Bom, agora apagou a luz bem, hein? Agora apagou, né? Legal que a gente pediu pros publicitários votarem Essa hora o publicitário tá na agência, velho Tá ouvindo a gente não Tá lá fazendo concorrência Ele fica até 3 da manhã Você já foi publicitário, né? Já fui, cara Tô muito feliz trabalhando na Jovem Pan 35 horas Rolê de notícias Oferecimento Smart Fit